Fala galera criticante, estamos aqui hoje para mais um podcast, para mais um papo crítico, como eu disse nos episódios anteriores, eu estou repostando aqui os papos que já estão no YouTube e depois eu vou começar com episódios novos, hoje a gente vai bater um papo com o pessoal do Arcana Primária, os autores, é um papo muito bacana caso você não conheça, e antes da gente começar, eu só queria lembrar vocês que agora a gente tem um apoia-se do canal, que a partir de oito reais, que é o valor aí de um cachorro quente, você pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores, ajudar o canal a produzir conteúdo e ainda assim receber conteúdo exclusivo, né, e participar do nosso grupo, né, então apoia lá se você puder e fiquem aí com o episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos, hoje para um papo crítico com Alexandre Kratz e o Vitor Troiano, Vitão, estão aqui hoje para bater um papo, especialmente falando sobre uma coisa muito, muito bacana, que foi lançada recentemente, que esses caras aqui mandaram muito bem, que é o Arcana Primária, né, que é um sistema aí brasileiro, nacional, com uma pegada muito bacana e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, mas antes eu queria pedir para eles se apresentarem, né, vou começar aqui com o Alexandre, é, Alexandre, quem é Alexandre por Alexandre, né, meio Maria Gabriela aí, se apresenta para a galera aí, fala quem é você, o que você curte no mundo do RPG. Beleza, eu sou o Alexandre Kratz, eu tô nessa pegada do RPG desde os anos 90 ali, desde o Pense Bem, naquela maquininha com as teclas coloridas que tinha múltiplas escolhas com os caderninhos assim, é, e joguei a D&D, Vampira Máscara, Mágoa Ascensão, até os D&Ds mais modernos, até a quinta edição e tal, é, eu recentemente me, eu fiz o mestrado em filosofia, né, essa é uma outra paixão minha, né, a parte de estudo e tal, e eu também, eu trabalho como importadora, é, e aí eu tenho que conciliar, né, entrando em três pilares, o trampo, a academia e o, e o hobby, né, o RPG. Cara, eu falo que o maior boss do RPG, né, na vida adulta, é, não é nem Vec, não é nem outro Tiamat, né, é a agenda, né, cara, isso é um grande problema. Exatamente, falo tudo. É isso aí, e Vitor, se apresenta aí quem é Vitor ou por Vitor, né, contem pra gente. Bom, eu chamo Vitor, tô aí, Anny, eu sou formado em gastronomia, é, trabalhei por uns anos aí na área, agora estou trabalhando aqui com a Arcana Primária, abrimos essa editora, é, pouco antes da pandemia, né, Cátia, se não me engano, e estamos aí, faz quase três anos, montando esse projeto, tá, tornando realidade uma coisa que praticamente é um sonho, você lançar um livro de RPG, também desde criança eu sou jogador de RPG, mestrei mais do que joguei, na verdade, sempre gostei muito de mestrar, de criar os mundos e ver o que a galera vai fazer, que é o que mais me diverte e me aterroriza às vezes também, né, porque você fala, ah, eu acho que eles vão fazer mais ou menos isso, os caras vão totalmente pro outro lado, normalmente, né. Mas é legal, que aí a gente cria junto a narrativa, né, e, cara, dessa ideia de gostar de mestrar, é, junto com a criatividade, acho que junta com um pouco do Cátia, gostar de falar sobre RPG em si como objeto de estudo mesmo, ou RPG, a gente acabou tentando colocar nossas ideias no que a gente jogava na nossa mesa, como se fosse, é um conjunto de regras da casa que começou a Arcana, e aí foram tantas regras da casa, tantas mudanças, tantos testes que virou a nossa própria, nosso próprio sistema, né, sistema brasileiro aí, Arcana primária. Bacana demais, galera. É, a gente tá falando do Arcana aqui, galera, e pra vocês que tão nos ouvindo, nos assistindo aí, vocês podem conferir o trabalho deles, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, na descrição, e o melhor de tudo, né, galera, vocês disponibilizaram o trabalho de vocês, que tá maravilhoso, já dando minha opinião aqui, cara, que artes lindas, que diagramação bacana, que negócio bem feito, e vocês disponibilizaram tudo isso, é um livraço, cara, são dois livraços, na verdade, né, dois livraços vocês disponibilizaram pra galera, assim, de graça, você paga o quanto você quiser, não é isso, galera? De onde veio essa ideia? Cara, isso é uma ideia que a gente conversou por um tempo, ela com certeza foi inspirada no modelo do Basic Fantasy, não sei se você já teve a oportunidade de jogar o Basic Fantasy, mas lá, inclusive, a versão física, se você quiser comprar, o cara fala, olha, não pague por esse material, vai baixar, mas se você precisa do físico, você paga 5 dólares, e ele manda, e é porque ele tem essa pegada da acessibilidade, né, de, tipo, ser uma coisa pra todo mundo, e em tempos pandêmicos aí, que a gente viveu, a gente vive ainda um pouco dos efeitos, é muito, a gente pensou nisso, da acessibilidade ao sistema, né, porque hoje você vai pagar um livro de RPG dos mais famosos, aí você tem uma nota, né, não é fácil você comprar um livro de RPG hoje, sobretudo considerando que você vai comprar um conjunto de dados, mais barato, se você não for fazer mutreta aí no mercado das sombras, vai ser 20, 25 reais, sei lá, por aí, mais, sei lá, enfim, tem, é caro, né, e aí a gente pensou muito nessa via da acessibilidade, e, enfim, também a gente tem uma pegada que não é muito uma maximização de lucro, a gente, cara, somos duas pessoas apaixonadas, vou deixar o do Vitão também comentar a parte dele, e a gente quis dar isso de presente pra comunidade, sinceramente, sabe, eu, por mim, falo que, olha, não tenho pretensão de enriquecer com o Arcana, eu quero que as pessoas joguem, eu quero que as pessoas se divirtam, isso é um enriquecimento pra mim da Arcana. Não, bacana, bacana, é muito demais ouvir isso, cara, a preocupação, assim, com a comunidade, com a acessibilidade, que, assim, eu acho muito importante, né, acho que, às vezes, é o RPG, não criticando, né, o trabalho, eu acho que ele precisa ser remunerado, né, eu acho que tem isso, mas, às vezes, o RPG, ele acaba ficando, tem uma barreira de entrada muito grande, né, e ele acaba, como o Tinitro gosta de falar, né, ele acaba não subindo morro, né, então, o RPG precisa estar em todos os lugares, né, galera, e essa acessibilidade, principalmente, como você disse, em tempos pandêmicos, é muito importante, cara, você vai falar... Queria dar um adendo, tem outra visão também, porque, assim, quando a gente começou, como eu e o Cates são de São Paulo, acho que é mais ou menos parecido, é, era, sempre foi caro o RPG, mesmo há 20 anos atrás, quando eu e o Cates começamos, e, só que naquela época era pior que não tinha a Amazon, tinha, você tinha que ir numa loja lá, não sei aonde, pra ver o livro e ficar olhando, porque comprar não dava. E, então, normalmente, as mesas era... você conhecia pessoas mais velhas que jogavam e, por algum motivo, eles se chamavam, e era um livro surrado, aquela capa capengando já, quase caindo, todo mundo dividindo na mesa aquele livro. Ou xerox, né? É, ou xerox, e, cara, assim, é lógico que, pra gente continuar lançando coisas e fazer novos sistemas e novas coisas, a gente vai precisar de um dinheiro. Mas, a gente também entende que tem gente que não pode, e não é por isso que também o cara não pode jogar. O Brasil tem pouquíssimas publicações de RPG, né, principalmente nesse escopo de abranger tudo, regras, uma aventura, magias. A gente tem exemplos, lógico, tem Tormenta, tem Old Dragon, tem algumas pessoas aí esbravadores aí do negócio, mas acho que, assim, a gente tem a confiança de que quem gostar, quem achar legal, no momento que puder, vai dar uma contribuição, entendeu? E a gente também tá muito junto com a comunidade, a gente já teve essas respostas, pessoas que pegaram, jogaram, se divertiram, falaram, olha, esse mês eu tô podendo, toma lá, tá aqui, eu acho que ter essa conversa e tratar os nossos leitores da mesma forma que eu tratei a qualquer pessoa e esperar o mesmo deles é a ideia, né, cara? É. Bacana demais, galera, bacana demais. É, assim, vamos falar um pouco do sistema, galera, eu queria ouvir de vocês assim, né, tem uma pegada, né, e eu vi nele aqui, as capas, cara, primeiro, deixa eu falar dessas artes, que artes maravilhosas, né, galera, tanto as artes da capa, né, que é colorida aqui, mas as artes de dentro do livro, tem toda essa pegada old school, né, quem que fez as artes, né, quem foram os artistas e tal que ilustraram aqui o livro, galera? Nossa, aí são um monte de... Colocou pra gente, né? É, mas eles são galera da comunidade brasileira, eles são... É, é, todos brasileiros, né, são 15, se não me engano, 15 ilustradores, teria que pegar por um pra contar se são 15 ou 16, não é, acho que são 15. É, as capas foram feitas pelo Bernardo Hassel. Nossa, o Bernardo, ele chegou aqui com a gente, né, uma aventura de ósseo, o Bernardo é... Manje demais, né, cara? É, gente fina, parceiraço, também fez o banner do site, né, se tá no site, aquela arte ali de entrada, colorida, foi ele que fez também. Uhum, é bacana. Eu vou deixar, é, a pessoa, quem, quem quiser conhecer a arte dos ilustradores, até pra ter mais detalhes, pode abrir os... Baixa aí o livro, né, baixa o livro aí, dá uma lida, vai ter todos os créditos certinho ali, é, e o livro, ele tem uma pegada muito old school, né, eu queria saber de vocês as referências que cês tem pra poder criar o livro, né, de que ponto de partida cês saíram, quem vai jogar o Arkana Primária, que que a pessoa deve esperar, que tipo de jogo o Arkana Primária fornece pra pessoa? A gente, a gente começou pra... Uma coisa interessante, que acho que a gente não falou em nenhum lugar, antes desse projeto da Arkana, a gente fez um projeto de escrever um livro de contos, meus e do Cato, e eram pontos de fantasia, tanto fantasia medieval, quanto fantasia terror, anacronismo, era qualquer tipo de fantasia, era isso numa coletânea, e... e a gente conversou muito sobre as nossas influências, e muita coisa bate, e muita coisa diverge, mas... é... coisas como... é... Pulp Fiction, né, é... que envolve o próprio Robert L. Howard, do Conan, é... Isaac Asimov, aí a gente também pode pular pra outras vertentes, como Dying Earth, do Jack Bance, é... eu tenho muita influência de quadrinhos, eu leio muitos quadrinhos, é... todos os tipos, é... e além disso, é... filmes, a gente pega a influência de todos os lugares. A influência old school, ela vem muito, pelo menos da minha parte, eu amo DCC, então, tem muito de DCC na minha forma de pensar, e... a influência filosófica, assim, é... vem muito do... do próprio Gary Geigerts, do D&D, no começo, e... tem pessoas, por exemplo, como o D.M. Quiral, que me influenciam, como o Regra da Casa... e você, cara, fala aí. É, eu... cara, eu tenho muita, obviamente, influência do AD&D, da... a segunda edição, né, da... sobretudo a edição lá da Devir, de 99, 95, 99, foram duas, né, aqui, duas impressões, e... eu tenho muita influência, né, nessa parte de art, DCC e do Basic Fantasy. Do Basic Fantasy também um pouco filosófico, é... tô falando em complemento ao Vitão, obviamente, Gary Geigerts, é... tá no hall, obviamente, a literatura... obviamente tudo isso, mas, além de tudo isso, o... o Basic Fantasy, tanto na filosofia, como eu falei, comercial, quanto na filosofia de simplicidade, assim, porque eu sou uma pessoa particularmente sensata. Às vezes eu tô numa pegada simulacionista, eu confesso, assim, quando eu e o Vitão Azul usamos Warhammer, segunda edição, 2005, acho, é... a gente gosta, a gente pira, às vezes, tem bastante regra, mas que é brutal, então, sempre tem isso. Então, essa brutalidade, né, coisa tipo, não, você pode perder um braço, você pode... cara, coisas irreversíveis, etc, etc, isso também marca bastante, mas eu, particularmente, tenho muito esse lance, não, precisa ser mais simples, precisa mais simetria, mais, sabe, eu não gosto de... quando eu tô mestrando, cantar no flow ali, você fica, pô, essa regra era o que mesmo, né? Se o cara vai pular, era o quê? Era um número fixo, mais um divisor do atributo de força, mas é força ou agilidade, né? Não, 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 esquece, esquece, esquece. Você vai pular, pular, faz um teste aí. Às vezes eu tô nessa pegada rabugenta, então, a câmera, né, da minha parte, mas o Vitão tem um pouco disso também, tem esse negócio da simplicidade, né? Alguém que lê ele pra primeira vez, meu gato tá aqui invadindo a tela, desculpa aí. Sem problema, não. É, quem quer acessar o material pra primeira vez, às vezes, né, você vai pro material com muita regra, você fica perdido, você fala, gente, como é que eu vou jogar isso? Parece um negócio secreto, tem que fazer um curso, né? É, e não gosto muito dessa ideia, e, então, tem isso aí. Até a gente fala, né, arcana é simples, ágil e letal. Então, acho que isso resume aí nossa influência. Sim, quando a gente fez o livro, a gente começou de um jeito colocando as regras no papel logo, e pra depois já ir testando. Ao longo de todos esses anos, a gente tava jogando o que tava no papel, testando e pondo a prova. E a gente sempre teve muita preocupação em fazer um livro que funcione pra quem é experiente e pra quem é novo, e pra quem vem de outros lugares, tipo 5ª edição. A gente sempre teve isso na nossa mente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as regras ali, você não vai ficar, não vai faltar, você não vai falar, puxa, quero fazer isso e não tem como, tá ligado? Segundo as regras. Sempre vai ter, de uma forma simplificada, como o Katz falou, que dê pra levar rapidamente pra mesa e começar a se divertir. Galera, e assim, eu lendo pela primeira vez o arcana, eu senti exatamente isso, assim. Eu sinto que ele é um meio termo, assim, né, um amálgama de todas essas referências que vocês citaram. Então, a pessoa que vier da 5ª edição, da 3.5, ela vai ver aqui similaridades com a 5ª edição, com a 3.5. A pessoa que vier do DCC também, a pessoa que vier do BX, né, você vai ter peso como moeda, por exemplo, né? Então, você vai ter tudo isso colocado aqui, a experiência, né, por classe diferente também, então é outra pegada, né? Então, inclusive, eu acho que ele é um ótimo sistema, assim, pelo pouco que eu pude dar uma olhada, pra pessoa que tá querendo testar, né, fazer uma transição esses, né? Seja ela vindo do moderno pra aquele mais antigo ou vindo do antigo pro mais moderno, né? Então, essa questão, quando eu falo moderno, é sentido de mais sofisticado, não é? É no sentido de tempo mesmo, né? De mais atual, né? Então, eu acho que é exatamente isso que vocês falaram, né, galera? E, assim, mas ao mesmo tempo, tem toques aqui que agora que você falando dessa... Cara, faz muito sentido, né? Eu sempre falo isso, né? Que a gente coloca tudo que a gente mesmo, né, nossas referências, quem a gente é, a gente projeta em tudo que a gente faz. É impossível não fazer isso, né? Você falando da filosofia e você falando da gastronomia, cara, é muito isso, né? Porque eu vejo aqui, por exemplo, nas magias, né? Cara, as magias aqui tem toda essa pegada metafísica, né? Cara, que é muito louco, cara, muito louco, muito bacana, velho. E essa questão também das ancestralidades das classes, no caso, né? Vocês separaram por categorias, pelo que eu vi. Então, tem categoria de classe guerreira, categoria de classe divina, né? Então, isso ao mesmo tempo que facilita que você vai ter grandes categorias, elas se separam. Então, dentro delas ali, você pode ter o legionário, né? Que é uma coisa que, às vezes, falta... A pessoa quer fazer, mas tem que fazer um guerreirão simples, né? Tipo assim, e aí tem que usar reiskin, ou tem que inventar, né? Pra poder fazer, né? Eles colocaram várias coisas aqui que eu achei muito, muito bacana. Assassino, né? Desbravador. Cara, altas classes aqui que dá vontade de entrar e ficar... Meu Deus, vou testar esse mesa, cara. Muito massa, velho. Muito massa mesmo. Porque, por exemplo, a gente pensou da seguinte forma. É um pouco de... Também é um pouco de influência do AD&D. E a gente pensou da seguinte forma. O cara gosta do ladino e... Beleza, você tem o ladrão lá, né? O senhor de todas as artes. Ele faz um pouco de cada coisa. Mas, e se o cara quiser dar uma variada? Só que ele não quer variar do ladino. Ele quer só variar dentro da ladinagem. Aí a gente resolveu criar isso. Tanto pro guerreiro... Acho que a primeira vez que a gente teve essa ideia, que há várias classes de uma mesma arquétipo, foi o guerreiro. A gente falou, cara, tem gente que só joga de guerreiro. Eu só jogava de bárbaro, por exemplo. Eu sempre só joguei de bárbaro. Então, agora eu posso jogar com o gladiador. Eu posso testar o legionário, entendeu? Mas eu vou jogar de bárbaro. Não sei. E assim, tem uma pegada aqui, que é muito bacana, que eu senti muito em Dark Sun também, no cenário de Dark Sun. Eles colocaram o psionônico, né? Sim. Nossa, muito legal aqui. Eu gostei demais da visão de vocês no jogo, né? Por exemplo, o Druid aqui, galera. O Druid aqui, tipo... Cara, que negócio bacana, né? Ele tem impacto quase ali, né? Com... É de sangue, né? Como é que é? Como é que funciona isso? De onde vem essa ideia, galera? O nosso Druid, se você ler o tom metafísico e entender o mix de magias ali com as artes que a gente empregou para o Druid aqui, um pouco das habilidades, você vai ver que ele não é um Druid que necessariamente tem aquela conotação boazinha. Às vezes ele pode ser feral, às vezes pode ter o quê da bruxaria, né? Fazer um sonho. E bruxaria aqui sem conotação negativa, tá, galera? Fazer poções, coisa meio Ica, entendeu? É isso que eu senti. Meio que a pegada Morgana do Rei Arthur, sabe? Essa pegada druídica, assim. Não sei se é essa a referência, mas é meio isso. É, então. É uma pegada celta, mas um pouco eclética, assim. Não é exatamente... Pra dar um quê de... Cara, a Druida não precisa interpretar só de um jeito, entendeu? É bacana. Bacana demais, galera. Nossa, que massa. A gente tem também um macabro, né? A gente gosta de ter macabro, de ter um cenário que eles chamam de Green Dark, né? Uma fantasia medieval mais miserável, assim, né? E se puder só complementar, né? Tem 18 classes, óbvio. É muita coisa. Mas o que, talvez, a minha parte, a implicação filosófica que eu gostaria que o jogador extraísse, derivasse dessa gama de opções, é que, cara, não é difícil você criar uma classe, tá? Ah, mas não tem a classe X, não tem o mago de guerra. Pô, os caras esqueceram do mago de guerra. Não tem problema. Cria aí, cara. É uma página. Pega, tem 18 exemplos. Pega lá, fala pro seu mestre. Ou se você é mestre, não fala com ninguém. Fala com a sua consciência. Pega ali, escreve habilidades que seriam únicas de uma vida inteira enveredando por esse tipo de situação de classe e dá uma, sei lá, um dado de vida e uma experiência ali, né? Uma tabela de experiência. Acabou. Sim. Dá pra gente que a gente passa pra galera também, pra todo mundo ficar nesse intercâmbio entre a comunidade. E vocês fizeram um documento, né? Eu tava olhando no site, de diretrizes, né? Pra galera que quiser criar também, né? Isso é muito bacana. Porque parece que isso incentiva, né? Pelo menos, assim, a gente vê que tem toda essa cultura que é proveniente um pouco da comunidade USR, né? De faça você mesmo, crie e produza, né? Então, muito legal isso, né? A galera já tem produzido coisas sobre o Arcana Primária, né? A comunidade em si? Já. Então, pode falar melhor. É, sim. Um dos nossos artistas, que também é fã do nosso livro, ele se inspirou lendo ali depois do lançamento e ele chegou pra gente e falou, olha, eu fiz um desenho aqui de uma criatura nova. E eu não vou falar poeira pra não dar spoiler. Mas daqui a pouquinho vocês vão ter acesso. Eu gostei tanto disso aí que eu vi essa criatura e falei, cara, eu vou, se você me permitir, né? Eu vou fazer uma aventura com essa criatura, baseada nessa criatura aqui. Aí eu fiz, escrevi uma one shot e já testei, jogamos sábado passado e esse sábado agora ontem. E tá tudo pronto, a gente só vai diagramar, fazer uma capa e soltar lá. Já pus outras, mais umas seis criaturas ali e a gente vai soltar pra galera. É, a gente quer muito esse espírito que você falou de faça você mesmo e... porque assim, na nossa época era assim, nem educados, você é o mais novinho, né? Você ajudou. Mas como não chegava nada aqui, chegava tipo livro base, chegava, tá ligado? Você tinha que ir criando, então todo mundo se ajudava criando e tal. E a gente gosta muito disso. Também tem gente que tá trabalhando, passando pro VTT, da própria comunidade, tem gente que tá fazendo raças como classes, um módulo ali. Isso tudo mais tá acontecendo, a gente troca mais ideias sobre isso no WhatsApp da Arcana Primária. Se vocês forem no Linktree lá do Instagram Arcana Primária, vocês podem entrar, se vocês tiverem essas ideias, quiserem saber, vocês mandam pra gente ou ficam lá olhando que sempre aparece. É, eu vou deixar o link aqui, tá? Todos os links, vocês me passam depois, eu deixei pra galera poder entrar no site também, imagino que deve ter lá linkado, né? Uhum, beleza. Bacana, bacana demais. E assim, uma coisa que eu vi que é o brilho, assim, que salta os olhos nesse sistema, é tanto que vocês decidiram dividir, né, em outro livro, é a parte de magias, né? Vocês podem explicar pra gente como é que funciona isso? Qual que é a diferença? Como é que funciona a magia nesse mundo, né, nas classes, a conjuração e tal? É, então, a magia, aqui, ela bebe muito das temas clássicos, né, do AD&D e do BX, que é a edição lá de 81. porque você vê que tem círculos de magia e magias por dia que você pode lançar, né? Isso é aquele sistema que também dizem que é Vancian, do Jackass. Então, essa é a sistema base. Tô trabalhando num módulo de regras alternativo, pra quem gosta de magias mais ao estilo de DCC, junto com o Vitão, não tem estimativa ainda de quando vai lançar, porque a gente tá ainda testando entre nós, mas, em geral, ele bebe muito dos sistemas clássicos. E o que a gente quis fazer pra magia é, porque tem muita, muito sistema que lança magias, mas elas são idênticas, né? Então, acaba ficando assim, ah, já saiu o que esperar. Vai ter dardos místicos, vai ter bola de fogo, vai ter... E isso é legal, eu gosto de reconhecer a magia clássica que eu jogava lá atrás. Mas, eu também, a magia é um elemento que dá um... que passa uma... oferece cor pro jogo, ele dá uma novidade, um ar, nossa, místico, misterioso, eu não conheço isso, né? Tem algo aqui diferente. Então, a gente fez questão de, além de fazer uma curadoria das magias clássicas, pra deixar elas mais compatíveis com o espírito da arcana, fazer magias novas. Então, das 445, se não me engano, 445 magias que a gente colocou no sistema, 225 são inéditas. Ou seja, você pode até ver se ela é parecida com isso aqui, mas ela nunca vai ser igual. A maioria, a gente foi criando mesmo a partir de referências literárias ou da nossa cabeça. Tem alguma preferida, assim? Nossa, essa magia, eu acho foda pra caramba, né? Tem alguma que tá no seu coração aí? Nossa, eu tenho muito apreço pelas magias do Necromante, sobretudo as magias que envolvem relações com o Golem, que é uma coisa que quem jogou Diablo 2, por exemplo, tem um pouco dessa intuição do Golem, mas não vem do Diablo 2, obviamente, tem referência literária, o Frank Stein, por exemplo, do Mary Shelley é um estado de Golem, mas não é o único. Tem também o Golem da mitologia judaico-tristã. Então, tem várias intuições de onde eu e o Vitão extraímos essas ideias. O psionico também, aliás, só pegando o gancho, a gente remodelou o que significa ser psionico, porque no AD&D ou até em outras edições, o psionico não era nem magia, nem algo natural, era algo no meio. E tinha regras especiais pra ele, os pontos psionicos e tal, e as matrizes que você cruzava, só que no espírito da simplicidade, a gente falou, cara, por que não é magia, sabe? Cara, bota como magia. Afinal, a gente não tá nos anos 60, naquela paranoica de que tem gente que consegue entortar a colher com a mente ou que consegue meia a mente com os outros, sem a leitura fria psicológica. Então, cara, deixa disso. Vamos fazer mais simples. então eu tenho muitas coisas com as magias psiônicas também, mas de favorito mesmo tem a fundar a necrópole do necromante, que eu gosto muito dessa ideia de novo círculo, então assim, tem que comer muito arroz com feijão pra chegar lá, mas eu adoro. O que me chamou do necromante a atenção foi a primeira, na cara, com um chicote de ossos, cara, aquela coisa com o rosto, cara, que isso é muito foda, velho, é muito estilo, assim, né? Ele usa sanguessuga pra poder puxar o poder das pessoas, é um negócio muito, tipo assim, fora da caixa, eu gostei demais, galera, gostei bastante, porque tem uma, assim, vocês imprimiram aí a sua visão de jogo, né? Então, a sensação que dá pra mim, lendo aqui as magias, né? Eu não parei pra ler com calma, não, mas fui lendo por alto, assim, a sensação é que eu tô vendo, sabe quando você pega um livro de RPG, a primeira vez que a gente pega e tá vindo as magias, tá falando, meu Deus, que que é isso, né? Essa sensação que eu fui tendo, né? De tipo, putz, é uma magia que eu nunca ia pensar sozinho, né? Mas que a cara ali me deu uma direção de, olha, isso aqui é possível, né? E aí vai te dando várias ideias de como usar isso em jogo, né? Que é aquela coisa que, como você disse, né? Quando a gente tá acostumado, cê sabe quando vai usar o Dardos Mix? E eu acho que, cara, eu percebo assim, isso é uma opinião minha, que quanto mais a gente vai entendendo quando, como o jogo funciona, sabe? Entendendo as estatísticas que tão por trás, quando usar tal coisa, a gente vai perdendo um pouco da magia que é aquela magia que o iniciante tem, de tipo assim, pensar fora da caixa, de, ah, eu vou tentar essa magia num contexto que ela não foi usada, sabe? Não é porque a gente quer, mas é pelo costume, né? Você vai entendendo, né? E você vai esperando isso. Como mestre nas aventuras, cê vai até às vezes esperando que o jogador use naquele contexto e não em outro. Então quando você tem coisas novas, e eu acho que cada vez mais novos sistemas, testar coisas novas, literatura, referências diferentes, vai te trazendo isso, você vai tendo outras perspectivas, né? E eu gostei demais por conta disso, né? Porque, pô, você fazer um pacto com o Golem, cara, um pacto com o Golem, pô, geralmente, cê pensa no Golem como simplesmente uma criatura, sei lá, o que ele simplesmente criou é o servo dele, Mas aqui, ele fica, é quase como se fosse um, cara, é difícil de colocar, quase um amigo, né? Tipo assim, eu vou trazer, cê vai ser meu servo, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar de você, no sentido que cê precisa tá viva pra poder me servir, entendeu? A servitude de, é um pacto, né? Assim como os pactos funcionam, né? Gostei demais, galera, muito bacana. Tem muitas magias de sinergia também, que você deixa o Golem mais forte por um curto período de tempo, ou que você usa a sua vida pra curar ele, tem várias coisas de sinergia com o Golem, né? É, bacana, bacana demais, galera. E, assim, a galera que falou, né, que cês falaram que tão pensando, né, pro jogar ele, cês jogaram ele virtualmente ou presencialmente, né? Cês acham que ele funciona bem nas duas, tanto faz, assim? Tanto faz, a gente jogou tanto presencial quanto online, né, no meu caso, no Roll20, não, acho que tão também só Roll20, que tem outras plataformas, mas é um RPG que funciona em qualquer instância, pode jogar pro telefone, né? Ah, beleza, isso que é bacana, né? Se a proposta dele é ser acessível, né, isso é muito importante hoje, né? Porque aqui, eu falo isso porque aqui no canal eu faço vídeo sobre plataformas e tal, né? E eu percebo, eu tento fazer sobre várias plataformas e até tem vídeos aqui como jogar RPG só no por exemplo, porque infelizmente acontece, né, pô, tem muita, tem muita funcionalidade aqui, mas com essa plataforma não é acessível, né? Não só porque talvez ela vai ter uma mensalidade, um preço que você paga, mas às vezes a pessoa não tem o computador, né? A gente às vezes pensar, todo mundo vai ter um computador, gente, não, isso não é realidade, né, de muita gente no Brasil, muita gente usa só celular pra tudo, né, resolver estudo e pra fazer tudo hoje em dia, né? Então você pensar em algo possível assim é muito bacana também. É, a ficha de personagem é muito fácil, por exemplo, eu nunca senti necessidade, no Roll20, por exemplo, pra citar, de fazer uma ficha customizada e programada, com arcana. Eu fiz que eu tô na frente de uma folha sulfite, como era antigamente, que não tinha ficha, que tinha que comprar um set de fichas ou ficar tirando xerox do amigo, já falava, que saco, Vamos lá, pega aí uma folha de caderno, anota, simples, o que é isso? Aí eu ficava assim, ó, faz a ficha aí, anota aí, força desse, sabe? Em vez de, mas cadê a folha pronta aqui? Cara, beleza, é lindo, maravilhoso, a gente tem uma ficha pronta ilustrada pelo Castillo, que é uma, eu adoro ela, inclusive a gente presencialmente faz questão, mas assim, não se preocupe, galera, é simples, você pode pegar uma folha A4, se acabarem suas fichas, e fazer uma ali na hora, não tem problema. Bacana demais, até porque, quando você tem a lida assim, você jogou algumas vezes, em cinco minutos você faz uma ficha. É, isso que eu ia falar, até porque, assim, apesar de ele ter todas as referências, né, o jogo, as regras são simples, né, pelo que eu pude ver aqui, é bem tranquilo, de aprender, assim, né, você leu ali rapidinho, e tem aquela pegada, né, vai aprendendo enquanto você joga também, vai lendo, vai jogando, né, e vai aprendendo como funciona, funciona na prática, isso é muito legal. E galera, eu queria saber de vocês, assim, autores de RPG, uma dúvida que eu sempre tenho, né, e eu converso muito, eu discuto isso bastante com a galera, com amigos meus, com o pessoal da comunidade, que é o seguinte, geralmente quem começa a mestrar RPG, quem começa a entrar no RPG, tem muita intenção de criar coisas novas, né, criar seu cenário, criar seu, e surge daí, né, aquela ideia de tipo, vou criar meu próprio sistema, né, meu sistema próprio. Eu não vejo nada de errado com isso, tá, eu acho muito interessante que as pessoas criem seus próprios sistemas, adaptem do jeito que for, né, como vocês mesmo disseram, né, mas pra você lançar um produto, assim, né, eu sou da opinião que é interessante que exista bastante playtest, né, porque eu acho importante pra você ver se a regra que você tem na sua cabeça e colocou no papel, tá conseguindo trazer aquilo que você, a intenção de vocês de fato, né, vocês concordam com isso? Como é que foi o processo de vocês na criação do sistema? Eu concordo, né, acho que com qualquer coisa, não é nem tudo experiência, nem tudo ideia, né, nem tudo fica no mundo das ideias, nem tudo é só em perigo, é uma junção. Quando você cria um sistema, você cria uma série de hipóteses, que você vai, pela sua intuição empírica, validando, sabe, pô, se rolar tanto de dano médio, vai matar um guerreiro de nível 5 em tantos golpes, beleza, legal, mas você nunca consegue emular na sua cabeça, com perfeição, o que que uma mente humana totalmente diferente de você vai fazer? E você sempre se surpreende, não tem, por isso que o RPG tá vivo até hoje, e vai ficar vivo, minha opinião, até o fim dos tempos, talvez o último hobby, se muito for dominado por lá, só o RPG vai sobrar, porque não tem como você esgotar, você pode fazer, o cenário medieval, até hoje, nunca é igual a uma aventura da outra, e o mesmo módulo, também nunca sai igual, então, é muito importante validar, fazer experimentos, pra ver se aquela mecânica funciona com o tempo, pra ver se não tem nada que tá quebrado, ou seja, gera uma contradição insolúvel, então, é importante testar sim, mas, assim, fazer o sistema, mudar a regra, testar regras diferentes, você pode fazer no Atom, por exemplo, o arcano é simples, mas se você não gosta de uma regra, muda, muda e testa, a gente testou por três anos, então, as regras que estão ali, tem um motivo, mas, se a sua preferência é outra, testa, não tem nenhum problema, eu também queria falar alguma coisa, é, tem, é, é mais técnico, assim, pra quem já estiver, tipo, fazendo o seu sistema, é, não confie muito em você, porque, tem a, você tem a sua ideia, você tem a estatística, e você tem a verdade, a estatística não é a verdade, você tem que ainda ir lá e testar, é, não adianta você só acreditar muito na matemática, ou acreditar muito na ideia que você teve, se você não testar, você não vai ter certeza, é só, a gente tem que ser muito humilde, quando a gente está fazendo uma coisa desse jeito, entendeu? Uhum. É, e ouvir todo mundo, a gente, nos nossos testes, a gente procurou, a gente, lógico que a gente não é profissional, nesse tipo de coisa e tal, nós somos dois caras fazendo, tipo, marketing, criação, direção de arte, a gente se virou, entendeu? Uhum. Mas a gente testou com pessoas que nunca tinham jogado RPG, a gente testou com pessoas que tinham jogado jogos de tabuleiro, a gente testou com pessoas que só tinham jogado RPG no videogame, e a gente testou com jogadores de RPG, e aí, de vários sistemas de RPG também. em uma medida do possível, porque era eu, sou eu e o Katz mestrando, a gente foi atrás, ao longo desses três anos, testando, testando, testando. Tiveram também os testes da aventura que a gente inclui no livro, né, que o Katz mestrou ela inteira, acho que foi uns seis meses, né, Katz? Sim, seis meses. Você foi mestrando ela seis meses, a mesma aventura para grupos diferentes? Não, foi a mesma, foi o mesmo grupo dos seis meses. Ah, perfeito. É, porque a aventura, por mais que ela possa ser mestrada rápida, depende do ritmo do grupo, né, tem grupo que em dois meses acabou a aventura, tem grupo que vai explorando várias questões aí que você tem que pensar e tal. Ah, entendi. Então, ela não é uma aventura one shot, como comumente, é uma aventura assim, eu tô vendo aqui que tem, nossa, muitas partes, é verdade, aqui, tem capítulos, partes dentro da própria aventura, mas é complexo. Mas ela é desenhada de tal modo que você pode extrair one shots dela, se você se inspirar. Então, por exemplo, você quer pegar só um trecho, eu não vou dar spoiler aqui, mas você quer só um trecho da aventura, você pega lá esse trecho e mestra como se fosse um one shot. Não tem problema, elas são bem, a gente buscou isso ativamente, deixar a aventura modular e deixar bastante lacuna para a criação de cada mestre, porque a partir do momento que você coloca muito detalhe, não só você deixa sobrecarregado o mestre, e se o mestre é novato, acaba dissuadindo ele de mestrar aquela aventura. Mas também para mostrar, não existe gabarito para mestrar uma aventura, um módulo. Cara, mestre do jeito que você achar melhor. É bacana. É melhor para si. Bacana demais. E vocês incluíram mapinhas aqui, com grid e tal, vocês preferem jogar, eu imagino que dá para jogar com grid, ou com teatro da gente, de qualquer forma, mas qual que é a preferência de vocês? O que vocês curtem mais? Vocês curtem uma mistura dos dois? Tanto faz. Deixa eu ouvir tal, responde o primeiro. Quando eu mestro, eu vou pegar ontem, por exemplo. Quando eu vejo que a situação não é rapidamente visualizável, eu vou para o grid. É lógico que logo quando eu começo a mestrar, eu pergunto para a galera, vocês querem grid ou não? Se todo mundo falar não, tudo bem, vamos no teatro da mente. Mas na minha forma, quando eu vejo que é uma coisa muito convoluta, eu vou para o grid. Quando eu vejo que é uma coisa que dá para você ter noção, por exemplo, tem inimigo que está lá na frente do grupo e tem inimigo que está atrás. Aí já está meio de boa, então dá para fazer na mente, que até agiliza, né? Sim, verdade. E eu sou um cara que eu gosto muito de coisa tática, até jogos de board game táticos. Então eu não tenho problema em jogar, eu me divirto nos dois. Entendi. Só que eu acho também que eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que assim, quando você põe um grid, você tem que ser claro para os seus jogadores que aquilo é uma representação, porque muitas vezes, se você pegar um grid, principalmente se for um grid, você pega em cima da hora, pá, você pega um negócio simplório, isso pode inibir eles e eles não saírem da caixinha. Pode ser que ele não vai falar, pô, eu vou pegar esse candelabro e jogar naquela cortina, porque no grid que você pôs não tem um candelabro e não tem uma cortina. Ah, perfeito, cara, nossa, olha, fica a dica de mestragem, galera, isso aí, eu sempre falo isso também e é bom ouvir isso, outras pessoas falando que é exatamente a mesma coisa, né, cara? Nossa, que legal, cara, é demais. E você, Cato, você também faz dessa forma? Eu gosto, eu sou muito parecido com o Vitão, mas eu às vezes sou de lua, às vezes eu gosto de ver as coisas porque eu tenho coleção de miniatura e de cenários, né, às vezes eu gosto de botar o cenário à prova, assim, uma cidade medieval, uma coisa assim, eu gosto de ver, né, a Marquete, mas às vezes eu fico no Teatro da Mente, às vezes eu coloco o grid e faço transições, dou grito pro Teatro da Mente, falo, não, não, aqui, ó, galera, você tá vendo a situação aqui, mas, mas assim, viaja, sabe? É bacana, bacana demais, gente, eu tenho que falar pra vocês que olhando essa aventura aqui, o jeito que ela tá feita aqui, eu, a minha mente, a minha mão de mestre, que eu, chega a coçar, sabe? Meu Deus, vou colocar isso aqui em mesa porque a galera tem que ver esses mapas, esses NPCs que tão, cara, incríveis as artes aqui, o jeito que vocês colocaram, né, é o jeito que eu preparo minhas aventuras particularmente, né, é o meio termo entre colocar coisas que vai me ajudar a mestrar, mas não colocar demais também, né, então eu coloco em top, né, isso assim, pra minha preparação, eu descobri que é o essencial, né, eu já preparava demais e ocorria o erro de, às vezes, tipo assim, chegar na mesa e ficar perdido porque eu meio que queria seguir aquilo que eu, preparei e isso limitava o jogo demais, porque, putz, se eu preparei esse mapa gigantesco, eu quero que a galera vá pra esse mapa gigantesco, né, pô, é, é, tem que ter muita humildade pra você pegar aqui e falar assim, ah, tanto faz esse mapa aqui, eles vão pro outro lado. É isso. Eu falei sobre isso num, a gente tem um blog lá no nosso site, chama Páginas Secretas, e eu escrevi um texto falando justamente isso, que o mestre, ele prepara, tipo, um mundo inteiro e, tipo, as sete gerações anteriores ao rei que tá agora, tá ligado? E o que aconteceu com cada um e o jogador não vai saber nada praticamente, né? Aham. Eu acho que assim, eu acho que é legal você querer criar, não pense que você tem que criar um monte de coisa, porque, como eu tô dizendo, os caras vão ver pouca coisa, né? Como você sabe, Igor. só que é legal às vezes você criar, às vezes você cria uma coisa que você acha que não tem nada a ver e eles chegam lá e você consegue usar, mas também não se deixe cair na armadilha de querer ficar forçando as coisas dos seus jogadores, porque se eles não estão demonstrando que eles se interessam por intriga política, não adianta você ficar tentando fazer eles irem pra lá, entendeu? Eu acho que isso vem com a experiência, quanto mais tempo você mestrar, mais você vai perceber como você conduzir a sua mesa, como criar o seu mundo e as coisas que realmente vão importar. Exato, cara. E assim, o bom do Arcana, pelo que, o legal é isso, a ficha de monstro, a ficha de criaturas, você criar um desafio aqui, você não precisa abrir uma calculadora científica e ficar fazendo conta ali, pra poder, entre aspas, balancear o encontro, porque é muito simples de você fazer, você colocar a sua ideia ali e vai testando, eu acho que é isso que é legal, vai incentivando você a criar, vai incentivando você a colocar, e o melhor de tudo, galera, é que assim, foi feito por brasileiros, então você vê, tipo assim, tá escrito de um jeito que faz sentido pra gente, né? Às vezes, eu não sei se vocês percebem isso, mas como muitos livros são feitos lá fora e por mais que a tradução seja excelente, às vezes as coisas são escritas de um jeito que não faz tanto sentido pra gente brasileiro, porque foi escrito em outra língua, entendeu? Então, o jeito deles pensarem e até pra manter a originalidade da obra, você não pode reescrever a frase como um todo do jeito que a gente falaria. Aqui, tá do jeito que a gente falaria, tá do jeito que o brasileiro falaria com palavras que a gente usa, tá? E aí, por exemplo, sei lá, tem um, tem um, tem os monstros aqui, e aí, tipo, a descrição do monstro é super rápida, do jeito que a gente brasileiro fala a descrição de um monstro. E isso é muito mais fácil da gente mestrar e jogar o jogo, e eu falo por experiência própria, né? Às vezes você pega um monstro e aí você tá fazendo ali, você fala assim, um grande, um grande, sei lá, uma grande cabeça, né? Ninguém fala uma grande cabeça, por mais que seja simples, a gente fala um cabeção, uma cabeça grande, sabe? Então, você trocar o adjetivo de ordem já deixa as coisas um pouco mais formais, sabe? O que eu sinto que no RPG, às vezes a gente tem toda essa formalidade, sabe? O capa negra, na verdade é capa preta, velho, entendeu? É um negócio assim, são coisinhas, são sutilidades que faz com que, pelo menos eu me identificasse muito mais com o material que vocês produziram aqui, né? Do que outros materiais gringos, né? Porque é feito por brasileiros, a arte é feita por brasileiros, então deixando meu feedback aqui já pra vocês também, que eu curti bastante, tá? Valeu. Ah, e só pra falar sobre os monstros, né? Muita gente pode se perguntar, por que vocês não fizeram um volume de monstro? Porque você tem magia, você tem as regras, tem a aventura, mas cadê o tomo dos monstros? Ou o bestiário? Eu vou dizer uma coisa, na aventura tem 30 e poucos monstros, isso já dá pra uma inspiração, mas qual que é a filosofia por trás? Não deixe seus jogadores se formarem em zoologia, não deixe. Não existe a matéria zoologia nas universidades. Ninguém vai chegar e vai falar, eu sei, isso aqui é um goblin, ele tem um dado de vida, ah, esse aqui é um... Tarras, ah, não, Tarras que não dá pra lutar, dá muito fogo de vida. Porque tem tantos pontos de vida, tem tantos defeitos ali. É, e só um gigante de fogo, eu sei que o gigante de fogo tem essas habilidades, e se ele tiver no covil, ele tem essa, esquece tudo isso, esquece. Não tem previsibilidade alguma, se você escolheu se embrenhar no mato selvagem ali, problema seu, arque com as consequências, você vai encontrar desconhecido, e ele não foi feito à sua medida. Não é terno, isso é um monstro, e tem nome monstro, existe por um motivo. Então essa é a filosofia. Crie seu monstro, mestre, crie seu monstro. É fácil, cara, muito fácil. Não precisa pensar muito, só usa a intuição. Cara, isso é uma das coisas que eu amo no DCC, né, que vocês trouxeram aqui, felizmente, de vocês, né, que é exatamente isso, Alexandre. É o monstro, em vez de você chegar e descrever como goblin, descrevem como uma criatura com a pele daquela forma, uma pele mais grossa, uma criatura pequena, o odor. Então você não vai usar a palavra goblin para descrever, né, porque é exatamente isso, você cria, isso traz, pelo menos para mim, putz, jogar RPG é descobrir o mundo, é descobrir essas criaturas fantásticas, né, cara, muito legal, demais, demais. E, cara, maribondo gigante, cara, que negócio foda. É muito brasileiro isso, galera. Imagina a nova aventura, você montar um maribondo gigante, quando você luta contra ele, cara, é um negócio gigante, cara, é muito foda, muito massa mesmo, velho, muito massa mesmo. É, galera, pra gente finalizar aqui, né, eu queria que vocês, se vocês tenham uma mensagem, alguma indicação pra galera que tá ouvindo aí, qualquer coisa que vocês queiram falar, né, xingamento, o que vocês fica à vontade aí, pra gente finalizar, pra galera que tá assistindo, eu vou fazer um vídeo aqui, né, inclusive convidei aqui o Alexandre e o Victor pra participar se eles quiserem, de um vídeo explicando um pouco das regras, né, apresentando o sistema lá no canal, e deixa o espaço aberto do canal também, pro futuro aí, se vocês quiserem a gente rodar uma aventura, com alguma coisinha ali, acho que vai ser bacana jogar isso em live, tá, mas vou deixar aí um espaço pra vocês falarem qualquer coisa que vocês quiserem aí, propaganda política, né, ano de eleição, fica muito lá. Parece que é um monte, né, a gente quer que a sua joga em arcana. bom, bom, na verdade, o que eu mais quero é que as pessoas conheçam o jogo, ele é um presente, ele não foi feito com agenda oculta, pra gente virar o próximo Jeff Bezos, a gente fez mesmo de coração, porque a gente acha o material legal, a gente colocou a nossa alma ali, e a gente ficaria muito prestigiado se vocês baixassem a de graça, né, e testassem na mesa. E lembra, tudo é livre, você pode modularizar as regras, você pode falar, olha, eu não gostei dessa regra, vou mudar pra isso, e tranquilo. E interagir com a gente, convido também, porque a gente tá lá num grupo de WhatsApp, que vai ter o link, e a gente, se você tem uma ideia, alguma coisa, dúvida, a gente tá lá pra responder também, entendeu? Beleza. Pô, primeiro eu queria agradecer muito aí, Igor, eu conheci um pouco de você, assisti alguns vídeos, já achei legal, mas aqui na entrevista, eu percebi que você é muito atento, você fala de umas coisas que a maioria das pessoas não percebem. cara, gostei muito de estar aqui, gostaria de falar pra galera, baixe, veja o que vocês acham, se puder contribuir, contribua, se não, tá tranquilo. Se você criar alguma coisa, usando a cana, fala pra gente, vamos trabalhar juntos, a gente tá completamente aberto, pra ajudar vocês. No nosso site, na parte de recursos, tem coisas que podem te ajudar, a gente liberou as nossas fontes, pra você usar, o nosso logo, se você quiser usar, pra ficar bonitinho, e a gente também vai passar, se você quiser, fizer alguma coisa em relação à cana, a gente passa pro resto da comunidade. É pra isso que a gente começou isso, é isso que a RPG faz, você ter novos amigos, pessoas que você rapidamente conhece, através da cooperação, num mundo fantasioso, um lutando pela vida do outro, eu acho que isso que é o legal da RPG, você viver várias vidas, em poucas horas ali, e é isso pessoal, joguem RPG, e boa sorte, porque o jogo é bem letal, viu, tome cuidado. É isso aí galera, eu queria usar esse espaço então, pra agradecer vocês, pelo espaço cedido aí, pra vir falar, eu sei que a corrida, o maior boss aí, que a gente tava falando antes de entrar aqui, do RPG na vida adulta, é a agenda, então é difícil, a gente se reunir, pra poder jogar RPG, pra falar sobre, mas sempre que possível, eu queria agradecer, pelo tempo de vocês, agradecer, em nome da comunidade, por esse presente, que vocês, estão nos dando, então eu acho que, a gente tem que valorizar, galera, eu vou dar minha opinião assim, e muitas vezes, a gente, o público, principalmente o brasileiro, isso é só minha opinião, eu posso estar completamente errado, mas eu tenho a impressão, de que, a gente não valoriza tanto, as coisas que a gente faz, no sentido de, ah, tá dando de graça, então é porque não tem valor, cara, não tem nada disso, isso aqui, abaixa e veja, olha o tanto de trabalho, que teve nessa diagramação, em escrever, em pensar isso tudo, tem que valorizar isso aqui, galera, porque tem trabalho envolvido, e assim, obrigado em nome da comunidade, e esperando aqui para jogar, estou me preparando aqui, para mestrar e jogar, Arcana Primária em breve, espero que quem ouviu, essa entrevista, essa conversa nossa aqui, é uma conversa mesmo aqui, fique mordido por esse bichinho aí, e vai testar também, e rodar, porque falar de RPG é bom, mas jogar é melhor ainda, galera, então brigadão aí, e até a próxima galera, até o próximo papo crítico aí, até o próximo vídeo, para uma nova aventura, tchau tchau. Valeu Igor, obrigado, e obrigado pela honra, pelo prestígio, de mostrar a gente no canal. Obrigado, cada que agradeço, tchau tchau. Tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.